Fala, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um Estudo de Domingo. Hoje é dia 5 de abril de 2020. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. A gente vai falar um pouco aqui da semana que passou, de tudo que aconteceu, das oportunidades que a gente teve e dessa semana que vai vir. Em termos gráficos, não muda muita coisa, mas a gente já tem algumas informações a mais do que tinha semana passada. Então eu queria, para começar, relembrar vocês o que a gente comentava semana passada. O que era mais provável era o mercado cair, fazer mais uma perna de baixa, principalmente no gráfico de 60 minutos. Para quem não assistiu, não tem problema, é só assistir o Estudo de Domingo da semana passada, que lá a gente passa um review, como a gente está fazendo aqui, tá certo? As oportunidades que eu entendia mais interessantes seriam na venda e pedia máxima atenção ao gráfico diário, porque não durante aquela semana, a semana que acabou, talvez nem durante essa semana agora, né? Mas a gente poderia ter um teste de fundo, né? E por que isso é tão importante? Porque um teste de fundo, se ele é bem sucedido, ele rompe o fundo anterior e continua a tendência de baixa, tá? Mas se o teste de fundo não consegue romper o fundo anterior, eu entendo que a gente pode ficar próximo de uma reversão de tendência, que é algo que dá realmente retorno financeiro adequado, tá? A reversão de tendência não acontece a todo momento. Ela, por enquanto, não é mais provável de se enxergar no gráfico, mas é ela que dá mais dinheiro, então a gente se prepara mais para ela, tá certo? Primeiro, deixa eu falar um pouco do que aconteceu semana passada, tá? E do que também a gente fez semana passada. Vocês puderam acompanhar pelo Bom Dia Mercado, mas eventualmente, para quem só assiste de domingo, deixa eu dar um review aqui para vocês, tá bom? Vamos lá! Esse é o gráfico diário do Ibovespa, tá? Então, sexta, quinta, quarta, terça, segunda-feira, segunda-feira um pouco de alta, terça, quarta e sexta, uma queda representativa, a quinta-feira também teve um pouco de alta, tá certo? A gente começou a semana e fizemos cinco vendas, tá? De uma a gente já saiu com um bom retorno, A BBAS a gente vendeu a R$27,87, ainda estamos na posição, já fizemos saída parcial e provavelmente vamos mudar a stop, Happy Vida também a gente vendeu no começo da semana a R$42,97, tá? Já fizemos saída parcial, sempre parcial nessa linha verde, né? E provavelmente para amanhã já vamos mudar o stop, tá? Fleury a gente vendeu na sexta-feira, a R$19,28, então é um ativo que começou a operação agora, a gente comentou dela no... Inclusive no Bom Dia Mercado de sexta-feira e a outra que a gente vendeu também na sexta-feira foi CPLE 6, tá? Então, nossa carteira, né? A carteira lá que eu faço com o pessoal da mentoria está toda vendida nesse momento, tá? Eu achava realmente que esse era o movimento mais provável, mas se vai subir ou se vai cair, você falar isso, dane-se, né? Não é assim que se ganha dinheiro, ganha dinheiro agindo, né? O que você vai vender se você achar que cai e o que você vai comprar se achar que sobe, tá? Eu, apesar de estar fazendo venda, eu entendo que esse é o momento de mercado de trincheira, né? O que é isso? Você, por exemplo, vamos pensar aqui em Happy Vida, né? Pô, você vendeu lá em cima, tá certo? Você já está com um stop que você não perde mais, ou seja, o teu stop aqui da venda já está abaixo do teu preço de compra, mas mesmo assim ele ainda está numa distância, né? Neste momento de 11% do preço atual. O que você faz? Velho, se vier um dia bom de alta, o mercado vai explodir. Happy Vida provavelmente sobe 15 num dia, tá? Então, para proteger esse ganho, você vai trazer teu stop para mais perto do preço. Então, ele que está aqui em R$42,67, você vai, por exemplo, trazer ele para R$39,67. Vai baixar R$3, tá certo? Por quê? Porque eu entendo, e falei isso na sexta-feira no Bom Dia Mercado, que o mercado se parece com o mercado de trincheira, né? Eu escutei isso do Fernando Góes, que é aquele mercado em que você tem que atacar, mas ser muito rápido. Ou seja, você sai da trincheira, dá um tiro e volta para ela, tá? Foi assim com as compras, de quando o mercado nos 60 minutos, né? Deu oportunidade, a gente fez com o pessoal da mentoria nessa perna aqui, sete compras, foram todas bem-sucedidas, mas só foram bem-sucedidas porque bateu saída parcial, a gente já mexeu no stop e se preparou para o retorno do mercado. Mesma coisa eu acho que acontece agora, tá? O mercado fez fundo no meio da terça-feira e a partir daí até conseguiu se recuperar um pouco. Eu acho que para segunda-feira já é baixar os stops e voltar para a trincheira e esperar um pouco mais o mercado, tá? Esse é o gráfico de 60 minutos do Ibovespa. Esse é o retrato do que aconteceu durante a semana, ou seja, eu imaginava que poderíamos ter, né? Uma perna de baixa no gráfico de 60 minutos, ela veio, ou seja, como veio, a gente conseguiu se aproveitar dela, tá? Mas mercado agora, né? Acima desse ponto, a gente não vai ter mais essa tendência de baixa no gráfico de 60 minutos e, portanto, a gente vai ter que tomar bastante cuidado com as vendas, ou seja, se você está vendido, sinta-se no mercado de trincheira. Já traz teu stop para um ponto adequado para as operações mais antigas te dar um lucro razoável e as mais novas te dar o menor prejuízo possível, tá? Eu entendo que, portanto, mercado acima de R$75.400, esses 60 minutos perdem tendência de baixa e, portanto, a partir daí fica ruim ficar vendido, tá? Esse fica ruim ficar vendido, pessoal, vem principalmente porque em momentos normais de mercado, com uma volatilidade do tamanho de uma volatilidade média qualquer, tá? de um momento normal, a perna do gráfico de 60, às vezes, tem 4%, 5%, 6%, tá? E isso, às vezes, não é o suficiente para te estopar da operação. Agora, no momento de alta volatilidade, uma perna de gráfico de 60 minutos pode ter 20%, 25%, né? Então, se você está posicionado, é melhor que você trabalhe se baseando em gerenciamento de risco com esses pontos de stop, tá? Mas isso é só uma possibilidade, vocês sabem que, vocês que me acompanham há mais tempo, que eu sou muito ligado a risco. Eu acho que o motivo de você viver um longo, viver muito tempo no curto prazo é porque você se preocupa, antes de tudo, cara, antes de começar qualquer coisa no mercado, com quanto você vai perder se der errado. Só a partir daí é que você vai pensar em ganho, né? Então, já está falado o que a gente iniciou semana passada, a gente já tem aí que tomar o cuidado a partir de amanhã para mitigar risco, para se a partir de segunda a operação der errado, se o mercado resolver subir, a gente sair bem nessas operações, tá certo? Dito isso, a gente vai tentar fazer um exercício aqui que é se afastar de tudo que é notícia, de tudo que é, ah, mas não sei quem vai conversar com não sei quem e parece que não sei o que... Esquece de tudo isso, tá? Vamos ficar focados a partir de agora só em gráfico, a gente não tem que olhar mais nada, a partir de agora é gráfico, tá bom? Bom, que tendência tem o gráfico de 60 minutos? Tendência de baixa. Então, principalmente, tá? Observando só esse gráfico, e a gente está olhando o gráfico do Ibovespa, a gente só quer vender. Qualquer mudança, meus amigos, irá acontecer no rompimento desse topo, tá? Por quê? Topos e fundos descendentes, que é o que a gente tem no momento, é padrão de tendência de baixa, tá? Topos e fundos ascendentes é padrão de tendência de alta. Então, o primeiro ponto a ser rompido, que não indicaria mais uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos, é exatamente essa região aqui, tá? Por volta de 75.700, tá? André, então esse é o ponto em que você estopa suas operações de venda? É. É onde você começa a pensar em compra? Não. Eu vou começar a pensar em compra num outro ponto, tá? Eu quero cair fora a hora que tem o primeiro sinal de que a tendência acabou, tá? Mas eu prefiro esperar o que eu chamo de pivô de alta para entrar na compra, tá? Então, se esse topo for rompido e tivermos um fundo mais alto que o anterior, tá? Quando vier outro rompimento de topo, aí sim eu vou pensar numa entrada de operação. Portanto, pessoal, como existem distâncias mínimas para que eu possa considerar o movimento como um movimento importante, é muito improvável que eu consiga pensar em compra semana que vem. É lógico que a gente está falando do Ibovespa. O Ibovespa, ele mede o comportamento médio dos ativos que compõem esse Ibovespa, tá? É claro que como é um comportamento médio, o que sai da média para cima ou para baixo também é lido e o que puxa muito para cima, tá? Anula o que puxa muito para baixo. Aí você tem um comportamento médio. Você tem, portanto, hoje ativos que já romperam esses fundos anteriores, tá? E ativos que estão prestes a fazer esse pivô de alta no gráfico de 60. Eu vou dar um exemplo de um ativo que até pouco tempo eu queria até vender, mas ele ganhou força e pode, por exemplo, nos próximos momentos, fazer esse movimento aí que eu especifiquei para vocês que é, por exemplo, o BIF3, tá? Se a gente for encarar BIF3 com os mesmos olhos que a gente estava encarando, tá? O Ibovespa, a gente percebe que aqui você tem um fundo mais alto que o anterior e que na último pregão de sexta-feira BIF3 rompeu o topo anterior. Então, em BIF3, eu tenho já topos e fundos ascendentes. Mas essa é a exceção da exceção da exceção da exceção. Ah, André, eu só gosto de comprar. Bom, eu não compraria nada agora, mas se eu fosse obrigado, alguém chegasse para mim e falasse, ó, tá aqui o dinheiro, vou ser obrigado a comprar um ativo. Bom, enfim, poderia ser BIF3. É um dos poucos que já tem essa condição de compra no gráfico de 60, tá? Bom, mas para quem me acompanha há mais tempo, e eu vou voltar a partir de agora para o gráfico do Ibovespa, sabe que para mim não é só o gráfico de 60 minutos que dá compra. Por sinal, nem é um gráfico tão usado para swing trade, né? Eu que gosto de utilizar esse tempo gráfico. O gráfico mais utilizado para swing trade é o gráfico diário. E o gráfico diário do Ibovespa e, portanto, da maioria dos ativos não tem tendência de alta. Pelo contrário, tem tendência de baixa. A maioria dos ativos fizeram o quê nessa correção? Ela, o mercado caiu, rompeu uma linha de tendência que vinha desde 2016, do início da alta, subiu, bateu nessa linha que é o que a gente chama de reteste, desceu de novo e fez um fundo mais baixo que qualquer fundo anterior que você queira ver aqui, tá? E aí, subiu perto de uma região de médias móveis, né? Essa subida teve quase 27% em poucos pregões. Aqui que a gente conseguiu só se baseando em caráter de exceção no gráfico de 60 minutos, boas operações de compra, tá? Operação de trincheira também, que foi encerrado muito rapidamente. E aí, a partir disso, o mercado caiu. Então, no meio dessa queda aqui, eu posso dizer que, por enquanto, o mercado tem topos e fundos descendentes. Então, pessoal, se você está procurando compra pelo gráfico diário, desista, tá? Porque não tem. Se a gente for observar, o IBOV pode ser que tenha uma exceção das médias ou da média, ou seja, uma exceção do que acontece com 99% dos ativos de algum ativo que esteja fazendo topos e fundos ascendentes no gráfico diário. Pode ser que tenha uma exceção, eu não vi. Eu estudei para estar aqui hoje falando com vocês, a maioria dos ativos que compõem o nosso mercado, eu realmente não enxerguei nenhum que tivesse essa condição. Todos têm a mesma condição que tem o Ibovespa, tá? uns até se recuperaram muito bem da queda que tivemos, mas mesmo esses fizeram um fundo mais baixo, tá? Antes de falar do Ibovespa, deixa eu, por exemplo, olhar WEG, que é como se fosse uma doença para os que acreditam na alta, né? É o ativo de longe mais pedido, né? Eu não sei porquê, mas as pessoas querem mais comprar WEG do que qualquer outro ativo do Ibovespa, né? Eu falo, mas gente, e a venda? Não, é comprar WEG e tal, né? Mesmo que WEG tenha caído menos do que o resto do mercado, a gente não pode negar que esse fundo deixado aqui é mais baixo do que qualquer outro fundo do meio dessa tendência, ou seja, WEG pode até ter caído menos, mas ela, apesar de ter caído menos, ela tem também um fundo mais baixo que os fundos anteriores. rompeu linha de tendência, enfim, tem esse objeto, né? Padrão de tendência de baixa, né? Então, voltando para o Ibov, tá, pessoal? E tentando aqui ligar de novo os topos e fundos, ele tem topos e fundos descendentes, tá? Qual é? E aí, quando eu olho o gráfico, tá? Eu sempre me preocupo ou 95% das vezes, 99% das vezes, eu me preocupo com o movimento mais provável. Então, no gráfico de 60%, a gente tem tendência de baixa. Como a tendência de baixa, e eu acredito na tendência, não na reversão, porque a reversão só acontece uma vez, eu acho que o movimento mais provável é o Ibovespa continuar caindo no gráfico de 60%. No gráfico diário, o movimento que nós temos é de tendência de baixa, e se o movimento é da tendência de baixa, o movimento mais provável que eu tenho para o mercado, para o Ibovespa, é o movimento de queda. Mas aqui, eu quero chamar a atenção para aquele 1%, né? Aquele 1% meio esquisito, tá? Que é não o mais provável, mas, talvez, tentando enxergar o movimento que me daria melhor retorno, ou daria para os meus clientes melhor retorno, tá? E o melhor retorno que existe é o retorno que vem da reversão de tendência, tá? Ou seja, ainda não é o movimento mais provável, mas é o movimento que eu gostaria de falar com vocês aqui. É um movimento que não vai acontecer segunda, terça, quarta, quinta, talvez na sexta-feira a gente já consiga enxergar esse movimento. Talvez, ele ainda não está nem perto de ser provável. Ele só é desejável, porque se ele acontecer, eu entendo que quem estiver no mercado observando o gráfico, observando o curto prazo, pode ganhar um bom dinheiro. Esse movimento só acontece depois de um número mínimo de candles, tá? Sem um novo fundo. Por enquanto, essa distância aqui, eu até deixei marcado, tá? Não está aparecendo, mas eu deixei. Vamos lá. Essa distância aqui é de 12 candles, tá certo? Então, a gente precisaria de mais 5. Acabei de me lembrar que sexta-feira é feriado, então esquece sexta. Vamos trazer pra segunda-feira da outra semana, tá? Então, na segunda-feira da outra semana, né, a gente pode até botar o dia, se não me engano, dia 13, amanhã é dia 6, dia 13, a gente vai ter pelo menos 17 candles que fez o fundo. Só a partir daqui que a gente começa a imaginar essa possibilidade de reversão de tendência. mas já vamos lá falar sobre ela, tá? É quando a gente, depois de um tempo, né, começa a ver sinais de tendência de alta, né? Então, olha, você tem aqui tendência de baixa, topos e fundos descendentes, mercado bateu naquele ponto lá que era o reteste da linha de tendência desceu, e aí, com mais 5, 6 pregões, sei lá, o mercado pode ter corrigido até essa região. Se ele começar a subir, né, fazer ondas pequenas, deixando um fundo mais alto que o anterior, pode ser que seja o ponto da reversão de tendência, né? E por que que a gente precisa começar a pensar nisso e estudar isso a partir de agora? Porque esse é o movimento que dá melhor retorno financeiro de todos. Eu sei que alguém vai no chat e fala, ah, mas o mundo vai acabar porque não sei o quê e o corona e tal, o petróleo tá caindo, não sei o quê. Eu sei de tudo isso, tá certo? Mas, cara, tanta gente errou e falou um monte de besteira, né? Dez em cada dez pessoas que eu conhecia falavam de mercado a 140 mil pontos no final do ano, né? Enfim, é tanta coisa que se fala, né? E falar é de graça, ninguém paga nada, então todo mundo fala. Vamos ficar com as possibilidades se o gráfico se cair e for o fim do mundo, se o mercado for pra 40 mil pontos, deixa cair. Mas se ele fizer esse movimento, vamos tentar ganhar dinheiro? Porque você acertar pra onde o mercado vai não te dá dinheiro, o que te dá dinheiro é o que você vai fazer se o mercado for, tá? Então, já fica aí esse pensamento de tipo assim, se cair, beleza, a gente vai saber vender, tá? Mas se a gente tiver a partir da... Não é nem dessa semana que tá iniciando, mas da próxima, segunda-feira, porque sexta-feira é feriado, né? Eu me lembrei disso agora, ainda bem, senão alguém ia me chamar atenção no chat, né? A gente já pode começar a imaginar essa reversão de tendência e quem sabe ela vem e vai dar pra gente um bom retorno de investimento, tá? Deixa eu mostrar pra vocês qual foi a última reversão de tendência que a gente teve no Ibovespa. Ela demorou até muito mais do que em 2018, tá? É engraçado, né? Depois de toda essa queda que aconteceu agora, né? Essa tal da greve dos caminhoneiros que aconteceu entre maio e junho de 2018 parece até pequenininha, né? Olha só que quedinha pequenininha, era enorme até um tempo atrás, né? Mas agora tá pequenininha, né? Presta atenção no que aconteceu aqui, tá? O mercado caiu vinte e tantos por cento, tá? Greve dos caminhoneiros, também um desespero danado. O mercado subiu e o mercado corrigiu, né? Eu falei 17, mas é claro, né? É no mínimo 17. Você não tem movimento menor do que esse que dá pra se aproveitar. Agora pode ser maior como foi aqui, tá? Agora, a partir do momento que fez aquele pivôzinho, né? Que é a mudança no gráfico de 60 minutos, né? Olha o que isso aqui trouxe, tá? De retorno com o passar do tempo, né? A gente não precisa ir nem muito longe, tá? A gente pode pegar daqui até onde o gráfico dá, que eram 100 mil pontos, né? A gente já tá falando um retorno de 35%. E se a gente for levar em conta a máxima que o mercado chegou um ano e tanto depois, a gente tá falando um retorno até maior de 60%. Por isso que, apesar de não ser provável, tá? É algo que eu já quero estudar com vocês. Porque se ele for acontecer, eu acho que teremos boas oportunidades e oportunidades que darão não uma relação de risco retorno 3 para 1, que é o que a gente geralmente corre atrás. Talvez será algo que se bem explorado pode dar um retorno muito melhor, tá bom? Isso é o que eu quero, mas ainda é mais provável cair, porque a tendência é de baixa, nós não temos todos os sinais de recuperação de mercado. Quando a gente vem para o gráfico de 60 minutos, ele sem sobra de dúvidas tem tendência de baixa, porque ele está abaixo da média de 72, isso acho que se basta para que a gente defina qual é a tendência desse gráfico, tá? Então, qual que é o cenário que existe hoje? Esquece o que a gente quer. Vamos pensar aqui qual é o cenário que existe hoje, tá? O cenário é gráfico semanal em tendência de baixa, gráfico diário em tendência de baixa e gráfico de 60 minutos em tendência de baixa. Percebe como é difícil pensar em compra nesse momento? E olha só, eu estou falando aqui com vocês e o SP500 está subindo um e-mail aqui à noite, né? Eu sei que é cedo, mas tem um monte de gente achando que é sinal de que fez fundo, tá? Mas a gente não pode pensar no intraday, num dia, no que vai acontecer amanhã. Nós não vamos fazer day trade, né? A operação de swing trade leva em conta um movimento, tá? Que para os três gráficos que a gente estuda ainda é um movimento da tendência de baixa. De tal forma que se você está vendido e a semana for de recuperação, é importante que você saiba sair usando aquele exemplo que eu dei da trincheira, bem das operações de venda, ou seja, encurtando os stops. Se cair, tem muita coisa já esticada que não dá mais para vender, tá? E se cair, existe alguns ativos e daqui a pouco eu vou falar sobre eles que ainda tem alguma oportunidade porque não tem uma perna de 60 minutos tão esticada, tá? Então, deu errado, cai fora das vendas, eu não vou comprar nada, tá? A não ser que mude muito a condição dos 60 minutos e de repente durante a semana eu até fale de alguma coisa, mas que vai aparecer no gráfico nesse momento não existe, tá? Então, é, estopar o que tem vendido, ficar de fora da maioria e eventualmente tentar venda em mais dois ou três papéis que eu vou passar aqui para vocês daqui a pouco, tá? É, é essa, é esse o retato, né, que eu tenho para a semana e é isso que eu vou tentar observar para a semana, tá? Deixa eu passar para vocês aí os papéis que, assim, eu gostaria de vender os que estão mais caindo, né, mas eu, como costumo falar, né, você chegar atrasado em mercado muito rápido é pior do que não chegar, tá? Porque se você não chegar, você perde a oportunidade, se você chegar atrasado, você toma uma porrada tão grande na cabeça, né, eu vou dar um exemplo, JHSF3, né, como é que está no gráfico semanal? Puts, André, tendência de baixa forte, né? E no gráfico diário? Puts, André, tendência de baixa forte. E no gráfico de 60 minutos? Ó, no gráfico de 60 minutos, JHSF fez uma perna de queda que já tem aqui, ó, 29%. Não dá para vender algo que nos 60 minutos já caiu 29%. se você tinha que vender JHSF, você tinha que vender no início do movimento. Se você pegar o elástico esticado, né, quer dizer, você tem o elástico, né, vou repetir o que eu falo sempre para você, você vai esticando, 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 o elástico é quase para arrebentar, se alguém solta o elástico, o que acontece? Isso aqui sobe 20%, e você é vendido no ponto errado, né, então, a busca pelo trade foi a busca pelo início de um movimento de gráfico de 60 minutos, né, ou algo que já caiu e já retornou até as médias, né, então, enxerguei alguns ativos, né, Alpa 4, por exemplo, é um desses ativos, tá, se você observar bem Alpar Gatas, ela pode até ganhando força entrar em tendência de alta no gráfico de 60 minutos, tá, olha só que bonito, vamos observar aquele indicador que quando está cruzado para cima mostra uma possibilidade maior de reversão de tendência, tá, ó, vermelho acima de laranja não está, mas por pouco tempo, se ela subir mais um dia pode ficar laranja em cima de preto, ou seja, a gente pode ter uma belíssima reversão de tendência em gráfico de 60 minutos de Alpar Gatas, tá, então, se ela fizer, perdoe, tá, é, projeção aqui, né, se ela fizer este movimento, olha só, abre caminho para uma alta dela 32 e 48, se for dá para comprar, André, putz, eu não vou comprar não, eu até acho que isso é possível, mas eu, contra o gráfico diário e contra o gráfico semanal, neste momento, eu não gostaria de pegar, eu prefiro muito mais se isso aqui falhar e ela cair abaixo desses 21 e 71, por quê? Porque aí, diferente do que a gente tem em JHSF, tem a possibilidade da gente pegar a primeira pernada de queda do gráfico de 60 minutos depois de toda essa alta, então, um dos ativos que eu vou observar para a semana, tá, pode ser que num eventual gap de alta do mercado, a gente tenha algum desarranjo desse cenário, que por enquanto é um cenário tranquilo de operação, por exemplo, vender rompimento desse fundo com stop acima do topo, tá, um porcentagem menor do capital porque esse já é um risco grande, é um risco aí de 10% entre topo e fundo, então, você tem que diminuir o tamanho da mão porque não é um risco tão trivial para uma operação swing trade, de repente, se ela ganhar força na segunda-feira, esse risco vai ficar muito grande, a gente nem vai querer fazer mais a operação, tá, mas por enquanto seria esse o cenário. Outro ativo que não caiu tanto na primeira pernada de queda, mas que também porque não caiu tanto, também não subiu tanto na correção e aí perdeu força e está beirando o fundo, é EGE3, tá, é um ativo que me interessa bastante no rompimento de 36,96, é outro ativo que eu posso dizer caso rompa esse ponto estaria no início de perna de baixa de gráfico de 60 minutos, tá, outro ativo que a gente aproveitou dele na compra, tá, porque ele deixou em um tempo gráfico menor do que a gente geralmente observa, tá, ele deixou onda 3 para cima, foi uma das, eu falei para vocês de sete recomendações que eu fiz lá para o pessoal da mentoria, Enate 3 foi uma delas, a gente fez saída parcial, mudou o stop e ela voltou, já deu o stop gan do resto da operação, ou seja, a partir daí e depois disso lateralizou, tá, então eu entendo que talvez a gente possa se aproveitar tanto da alta que ela teve quanto da queda abaixo desses 8,23 ou até mesmo abaixo desses 8,49 dependendo do número de candles que a gente vai ter para enxergar esse rompimento, é outra para ficar de olho para os próximos momentos para os próximos pregões depois eu vou falar de uma que o pessoal vai querer me matar porque é uma muito querida da grande maioria mas o meu compromisso é com a tendência não tem compromisso em falar de compra para o resto da vida em um determinado ativo eu falo de compra enquanto eu acho que ele vai subir se eu acho que ele vai cair eu posso mudar de opinião mas vamos começar do gráfico semanal para você ver que não é birra então a Sinca ela está acima ou abaixo da média de 72 no gráfico semanal? André, está abaixo mas só um pouquinho mas bom, enfim tanto faz se é um pouco ou muito eu só quero saber se está acima ou se está abaixo se está abaixo a partir daí eu entendo que é mais provável esse gráfico semanal cair e no gráfico diário Sinca está fazendo topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes? Descendentes eu acho que isso é fácil de identificar então a gente tem tendência de baixa no gráfico semanal e diário falta vir aqui para o gráfico de 60 minutos talvez nesse momento Sinca tenha uma tendência indefinida mas eu acho que isso pode mudar se esse ponto de 14,50 for rompido então uma das que a gente está olhando para caso o mercado caia a partir de algum momento na segunda na terça-feira seria exatamente Sinca e outra que também está interessante é exatamente Sula 11 que é muito parecido com Sinca o semanal dela está abaixo da média de 72 o gráfico diário está fazendo topos e fundos descendentes voltou na região de médias móveis e o gráfico de 60 minutos está lateral André mas isso não pode subir e dar compra nos 60 minutos aqui nessa região? Pode eu não vou comprar eu prefiro ficar de fora então se subir e você quiser comprar seria o ponto de compra nessa região e o stop aqui embaixo para mim é o contrário eu só quero ela se for na venda talvez até abaixo da mínima abaixo de R$33 com o stop acima da máxima que vai ficar aqui a gente pode pegar uma venda nesse papel também e uma que eu tinha separado mas eu não estou bem ao certo porque que eu separei é BTOW3 eu acho que ela já caiu no gráfico de 60 minutos é então deixa eu limpar esses gráficos aqui que é tudo é tudo esquisito ela já foi ela já teve aqui em cima ela já está sabe já fez aí 30% de queda agora já fez mais 13 talvez isso caiba porque ela está perto de um ponto de suporte testado várias vezes aqui 44,70 até para uma operação no intraday mas não para um gráfico não para alguma coisa baseado aí no swing trade tá um gráfico sei lá de 15 minutos ou de 5 minutos você tenta uma operação pega o rompimento vê como é que fecha de repente fechou caindo 3, 4% do seu preço você pode até levar para o swing mas isso é o swing trade mais Nutella feito com um gráfico muito curto o raiz que é o nosso eu acho que não cabe essa aqui então anotei errado e queria voltar para o gráfico diário antes da gente encerrar para falar desse ativo aqui que é VVAR3 nos 4,10 por algum motivo eu acho que voltando atrás porque nada melhor do que você ter tempo e condição de enxergar o gráfico no passado em condições que você eventualmente sentiu e percebeu no ativo no passado momentos em que a coisa era muito ruim e a partir de um certo ponto ficou interessante e esse ponto foi exatamente essa região que está marcada aqui então eu enxergo nesse papel um forte suporte isso aqui foi suporte se eu não me engano até para trás tem regiões de resistência e suporte que foram importantes aqui mas ele tinha menos liquidez eu acho que vale observar exatamente isso então só para ficar mais fácil da gente identificar eu vou traçar aqui esse ponto que é entre 3,73 e 4,10 é uma região de forte suporte de via varejo 3 como eu já disse para vocês deixa eu até melhorar aqui que pode ser melhor 3,80 ou seja é uma região larga mas de qualquer forma eu entendo muito importante aqui de suporte para essa via varejo 3 não é pessoal de forma nenhuma meu padrão de compra de ativo que bateu no ponto de suporte acabou voltando eu tenho até estudado muito isso por conta de dois grafistas que são para mim que estão entre sei lá com certeza entre os 20 melhores do mundo um Alexander Elder ele tem uma série de setups mas segundo ele mesmo falou num encontro que eu tive com ele num curso que ele fez aqui no Brasil ano passado o que ele mais tem usado é exatamente quando você tem o preço vindo e às vezes até rompendo um ponto importante voltando a partir daí ele entendendo que esse é um ponto de suporte e também o Thiago Bize da Liberta que também utiliza esse esse rompimento falso tá no caso precisaria romper não rompeu só esse primeiro 4 e 10 que foi rompido no pregão de sexta-feira tá mas para quem gosta tá então pode até não servir para mim eu respeito muito porque pessoas que são muito competentes os utilizam tá mas para quem gosta fica atento a essa região de via varejo tá porque eu acho mais provável o mercado cair na semana porque eu sou fã de gráfico de tendência né mas se eu tiver errado e se o mercado tiver dando a sinalização errada e for passar por uma correção um dos ativos que eu acho que pode fazer uma grande correção é exatamente via varejo então eu não vou dar essa recomendação tá mas para quem gosta de teste de fundo tá e principalmente teste de fundo que é rompido e depois o preço volta vale a pena perder um pouco de tempo aí nos próximos momentos para acompanhar muito de perto essa via varejo porque pode dar uma boa operação tá eu queria sempre nesses momentos isso já é importante em qualquer momento mas nesses momentos mais ainda né lembrar que a gente está falando sempre do curto prazo né de análise técnica que se baseia em preço e não em valor valor é um assunto para o longo prazo tá então quando eu falo que é mais provável eu cair eu quero que você do outro lado que tem a sua carteira de longo prazo não me escute tá longo prazo é uma coisa completamente diferente disso que a gente está falando aqui a gente está falando de curto prazo e é importante muito importante que essa confusão entre preço e valor você não faça tá porque senão você vai pegar informações erradas para tomada de decisão de longo prazo operações de longo prazo na minha opinião são melhor resolvidas quando é utilizado um outro tipo de análise que a gente chama de análise fundamentalista essa é muito mais assertiva do que análise técnica análise técnica entendo eu é muito mais recomendada por curto prazo aonde ela consegue tá correndo riscos menores e mostrando um time mais apurado entrar tentando pegar variação de preço é isso que a gente tenta fazer aqui eu espero que vocês tenham gostado do nosso estudo de domingo espero encontrá-los aqui na semana que vem no domingo que vem e durante a semana às nove da manhã eu vou estar aqui ao vivo também no youtube no Bom Dia Mercado fica o convite portanto aí pra vocês acompanhar tá acompanhar essa essa movimentação diária que o gráfico tem tomar aí que com bastante volatilidade e que tomara também com bastante direção eu prefiro que seja pra baixo tá mas se for pra cima que seja tá a gente quem sabe não chega perto dessa reversão no diário mais cedo tá bom um abraço pra vocês e até semana que vem tchau